Bem-vindos no palco da dica de hoje, Lilian. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, tô aqui pra cumprir com vocês o último vídeo, isso mesmo, o último vídeo, gente, dessa sequência, tá? Lembra que eu mostrei essa coleção pra vocês? Falei que eu estaria mostrando o passo a passo de como eu encapei o arco, o passo a passo do laço e agora o passo a passo da papeleta, como que eu faço pra poder estar colocando, tá vendo? Eu mesma que monto. E tô trazendo essa dica pra vocês, porque dica boa a gente divide. Então, ó, vamos lá? Vou mostrar pra vocês todos os detalhes, tudo como que eu faço, tá? Ali, ó, pra ficar organizado quando o modelinho é dois em um, tá vendo? Ó, que tem que colocar o arquinho, tá? Então, vamos lá pro passo a passo. Voltamos, meninas, vambora pra essa super dica, tá? Mas antes, eu quero dar boas-vindas, tá? Pra quem caiu pela primeira vez aqui no canal, tá bom? Espero que vocês gostem da dica, gente. E pra todos que estão assistindo, tá? E que gostam das dicas que vêm aqui no canal, deixe o seu like. E eu quero também agradecer quem faz isso, gente. Quem sempre tá deixando joinha. Isso soma muito com o canal. Isso é muito importante pro canal, tá? Então, vamos lá? Gente, eu já mostrei em algumas outras, tá? Algumas outras dicas. Papeleta pra kit infantil baby, né? Pra laço, pra reclipe. Vou deixar os links na descrição pra vocês, tá? Como também vou deixar o link da coleção do arco do passo a passo, tá? Esse papel, pra quem ainda não viu, é um papel cartão, tá? Ele vem numa medida, eu compro ele no caçula, tá bom, gente? Ele vem, ó, numa medida de 77 por 113, tá? É o cartão triplex, 300 gramas, tá? Mas você pode estar procurando na sua cidade qualquer papel, cartão, que seja 300 gramas, tá? Eu paguei, nessa medida, 6 reais e pouquinho, tá? Você vai precisar, pra fazer esse kit do 2 em 1, a medida de 8, tá vendo? 8 por 19, gente. Tá apagado aqui, porque eu uso muito na maquininha. 19, tá? Deixa eu pegar aqui a fita métrica. Ó, 8 por 19, tá vendo? Viu? Não passei vergonha, né? Aí, o que que nós vamos fazer? Essa dica aqui, eu também dei, que é o... A folha do papel adesivo, que você pede pra fazer em qualquer gráfica, tá? Eu paguei aqui 3, e agora tô pagando 4 reais. Dá pra fazer 20 logos desse tamanho. Se quiser menor ainda, dependendo da tua logo, rende muito mais. Você vai colar aqui, depois que você cortar o papel, tá? Nas medidas que eu passei. Aí, aqui, ó, eu uso o furador, que é esse aqui, tá vendo? Ó, dessa marca, tá? Mostrar, porque a última vez que eu mostrei, eu não mostrei a marca, depois vocês me pediram. Tá vendo? Pra fazer, usar isso aqui, é assim, ó. Ó. Então, ó. Feito isso, apertou, gente, ó. Aí, você desencaixa. Olha lá, ele já sai furado. Ele tem tipo um imã. Ó, mostrar pra vocês. Quando você se aproxima, ele já encaixa, tá? E ele só encaixa na posição ali. Ó, agora eu vou pegar o meu furador, que eu tô usando. Que é esse aqui, que é o Love, tá? Tá vendo? Esse aqui eu também já mostrei em outra dica. Aqui, tá? Nós vamos fazer duas opções. Assim, ó. Eu não vou cortar aqui na mesa, pra não marcar a minha mesa. Mas eu vou pegar daqui, tá? Ó. E vou trazer até aqui. E vou pular um espacinho de um centímetro, vou fazer o mesmo. Vou cortar e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, já fiz o corte com o estilete, tá vendo? Quem trabalha com estilete, manter alto, lugar bem longe das crianças. Então, ó. Eu corto aqui, tá vendo? Eu passo o estilete do 1 ao 3, tá? E do 5 ao 9, tá vendo? Faço dois cortes, tá? Olha lá, ó. E aqui, ó, eu vou fazer esse furo, que é pra poder tá pendurando no meu panel canaletado. E desse jeito que eu monto essa minha papeleta, tá vendo? Vou colocar aqui pra vocês verem como fica, ó. Você vai colocar o lacinho aqui, tá vendo? E aqui você vai colocar o arquinho, ó lá. Ficando dessa forma, assim, super organizada, arrumada, tá? E muito bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Que ela some cada dia mais, que ela multiplique, né? Que ela crescente, tá? Na tua vida de laceira. É algo que eu pensei em fazer e eu sempre, quando penso em alguma coisa boa para mim, eu também penso para vocês, que eu quero logo dividir com vocês, tá? Porque aqui somos uma quase com a outra, né? Nós trabalhamos como artesã autônomas. Então, a gente tem que somar, tem que ajudar, tem que dividir, tem que multiplicar, tem que se juntar. E desse jeito, nós vamos vencendo, né, gente? E hoje eu quero deixar, sabe, uma mensagem de carinho. A mensagem que eu quero deixar para você é um desejo, tá? Eu desejo que você tenha um renovo todos os dias da tua fé, do teu amor, do teu sonho, do acreditar, da vontade de viver. Sabe, eu quero que você sinta o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem um carinho. Mas eu também quero te lembrar algo que eu vivo, que eu acredito. Às vezes, no momento mais delicado, no momento mais difícil da sua vida, é o momento que só te resta a opção de ser forte. É o momento que você descobre o quanto você é forte, porque quem te capacita é Deus. Se Ele te colocou nessa prova, foi para te preparar, preparar para te dar o que Ele está preparando para você. Então, tenha fé, tenha o renovo, tenha esperança, tenha o sonho. Acredite, tá? Então, um beijo muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito tudo com muito carinho, gente. Muito mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho